E aí, beleza galera? Sou o X2Games, pra quem não me conhece, se você veio a respeito desses comandos, você veio querer saber mais desses comandos, cara, eu comprei, hoje eu trago três comandos aqui, eu tenho outros comandos também, mas eu trago três aqui especial e vou falar um em especial hoje, mais um pouquinho mais a fundo, que é esse comando aqui da GameSir, beleza? E esse é o G5, modelo G5 aí, ó, na parte TOT e botões reconfiguráveis, configuráveis, botões reconfiguráveis, beleza galera? É isso aí, comprei da loja oficial, também tem um Xing Ling aqui, 5 libras, esse aqui, paguei 49 libras com desconto, moro aqui na Inglaterra, pra quem não me conhece ainda galera, X2Games, moro na Inglaterra, né, um canal merrequinha de games aí, mas, quando você compra uma coisa que você acha bom demais, ou quando você fica decepcionado, vale a pena a gente vir aqui e falar um pouquinho, mesmo que muitos venham contra, né, falar que não, que não, que não, cara, como meu canal é pequeno, não recebo, é, nenhuma gratificação, ou então nada, não recebo comandos de graça, eu tenho que comprar do meu bolso, então eu tenho que falar o que que eu senti ao utilizar um comando desse, beleza? Então é esse vídeo e outros que eu vou vir falando a respeito desses comandos e testando em alguns games, que é o vídeo de hoje, beleza galera? É assim, pra quem não me conhece, X2Games na fita, beleza? Se você não tá inscrito, se inscreva no canal, se você gostou, deixa o seu like, se você não gostou, manda ver também que aqui é desse jeito, bacana? Então tá aqui galera, 5 prata, um Xing Ling, né, 49, GameSir, Android, qualquer um desses três aqui, qualquer um desses dois galera, O GameSir, ou então esse Xing Ling, ele funciona no Android e no iOS, depois eu vou mostrar eles funcionando pra você, beleza? E por final, comprei esse aqui, já tem aí quase um ano, né, comprei, que eu gosto de jogar com comando e às vezes faz falta, beleza? Esse aqui é o GameVice, né, tá aqui ó, GameVice, esse é grandão, porque esse modelo é pro iPad. Alô? Quem tá? É isso aí, esse modelo é pro iPad galera, mas tem um modelo pros telefones, né, o iPhone, né, pra cada tamanho de telefone, tem um modelo diferente, menor, beleza? Mas no mesmo sistema de encaixar dos lados, e depois eu vou tá mostrando, né, aí pra vocês que querem saber mais sobre esses controles. Cara, será que o GameVice é bom? Compensa? Cara, já tem quase um ano que eu tenho ele, e vou falar os pontos ruins desse comando, beleza? E eu comprei recentemente, uma semana, tá aqui o GameSir, já abri, chegou logo, e abri porque não aguentei, quase chorei de raiva pra tentar utilizar esse comando. Depois eu fui me adaptando, beleza? Mas ele, né, especialmente se você for lá no site da GameSir, ele vai tá mostrando pra você que ele é, né, ali, programado. Também tem ali três ou quatro jogos ali que você pode utilizar, que ele já vem mesmo ali com uma parada dedicada pra esses jogos, que é jogos de mira, né? E depende um pouco da sua velocidade. Então, quando você tá ali jogando Rule of Survivor, Free Fire, ou PUBG, ou outros games que você tem que tá mirando, cara, você pensa, pô, velho, se eu tivesse um comando igual na Playstation, igual na Xbox, ou no outro... Véi, seria massa, né? E você pensa, velho, vou comprar um GamePad, beleza? Que é um comando, né, esse aqui é o Xignin, beleza, galera? Tem uns que vem aqui, com as paradinhas pra você meter o telefone aqui, né? E esses modelos funcionam geralmente pro Android e também para o iOS, beleza? Cara, e é assim, eu... Vi propaganda demais no YouTube de alguns games aí, grandes, famosos aí, que recebem... Que recebem esses aparelhos, né? Que recebem esses comandos, recebem aquelas paradas pra fazer vídeo, né? Então, ele tem que fazer um vídeo falando que é bom. E eu vim falar um vídeo, que eu vim fazer um vídeo falando a minha opinião a respeito desse comando. O primeiro vídeo vai ser desse comando, cara. Vou mostrar aqui como você deve tá fazendo pra você conectar e configurar algumas teclas ali, né? Não vai dar pra fazer em um vídeo só. E vou mostrar pra vocês... Será que presta? Será que compensa, velho, você desembolsar a sua grana aqui, ó? Suado. E comprar um desse pensando que você vai, né, atacar. Tá vendo a figurinha dele aqui? Tá vendo? Esse aqui, se eu não me engano, é do Bob G, né? É isso aí. GameSir G5. Teclas reconfiguráveis. Então, e Tolt aqui pra você tá controlando. Mas depois eu vou falar, mais na frente, que eu vou falar desse aqui em ver se compensa, beleza? Se você quiser saber mais sobre esse game, esse aparelho aqui, nesse Gamepad, ou desse do Gamevice, ou o Xingling, deixa nos comentários, beleza? E eu vou tá fazendo vídeo falando sobre isso, beleza? É isso aí. Dessa vez, vou aproveitar, vou abrir aqui, fazer o atrasado box, né? Geralmente é só a luz, faz o unbox. Mas tá aqui, galera, eu vou fazer aqui e vou falar dele. Goste ou não, né, quem gostar, beleza? Então, beleza, ele vem aqui, igual todo mundo que já procurou informação, tem um comandozinho, bom de pegar, né, ó. Beleza, né? Ele vem um cabo USB, não tá aqui, esqueci ele em algum lugar, não lembro. Vem aqui um, tem uma paradinha aqui, que tá em inglês, entendeu? Pra mim, como eu moro na Inglaterra, vem tudo em inglês, né? Vem falando sobre os botões, blá, 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 PTT, caixa de fósforo. Vem também, né, esse corte de barra aí, pra você tá utilizando ele, né, pra você localizar as paradas, beleza? Sobre ele, mas tá aí, cara. Véi, confesso, hein, não sou nenhum especialista, né, mas esse aqui, cara, dois palitos, você conecta ele, beleza, via Bluetooth. E você começa a jogar, né? São limitados os jogos, lógico, você tem que utilizar alguns jogos, você vai ter que utilizar alguns aplicativos. E eu já joguei jogos direto aqui neles, sem precisar entrar no aplicativo e abrir o jogo através desse aplicativo. GameSir, né, normalzinho também. Vem aqui uma paradinha pra você pôr o telefone aqui, né, bacana. Botão de turbo aqui, vamos dar uma setinha aqui, beleza? Umas paradas que você já ouviu falar, e o que eu vim falar é outra coisa, beleza? Na hora de configurar essa parada, de você entrar no jogo que você gosta, igual eu queria jogar Free Fire. Velho, velho, te confesso, no Android deu uma suadeira braba, passei algum tempo ali que deu raiva, deu vontade de fazer assim, ó. Pum! Fala, puta que pariu, que merda. É, galera, tem hora que a gente faz isso, entendeu? Pois é, já tá aqui os aparelhos e vou falar um pouquinho, né, como eu tava falando. Esse aqui foi rapidão pra jogar. Esse aqui. Cara, já foi um pouco problemático, hein. Véi. Deu vontade de... Pim! Na parede, teve uma horinha ali. Foi foda, hein. Foi mesmo foda. Pois é, né, galera. Conectei ele no meu iPad. Beleza? 2017, igual eu falei. E também coloquei ele aqui no Huawei. Beleza? É um tablet Android. M5. Huawei M5. Mais caro do que o iPad. Beleza? Pleno aqui na Inglaterra. Mais caro do que o iPad. Mas gostei. 4GB de RAM, blá, blá, blá. PTT, caixa de fosca. E eu... Preferi comprar ele. Beleza? Cara, na hora de ligar esse comando aqui no Android. Pra eu tentar jogar Free Fire. Cara, foi foda, hein. Foi foda. Teve a hora que deu vontade, ó. Morder esse comando de raiva, velho. Porque, assim... HMC lançou esse comando, né? E o tutorial lá onde mostra, PTT, caixa de fosca, como é que você deve utilizar... Véi, tá pra um comando assim, né? De botão aqui, entendeu? Não é um comando desse aqui, cheio de botões aqui. Lançou. Já tem alguns dias que lançou. Mas não ensina... Preparar essa parada toda, como é que faz. E alguns games lá no Android eu tive que... Se eu quisesse baixar, tinha que ser em chinês, cara. Foda. Tinha que ser em chinês o barulho do meu aquecedor. Pois é. Aqui na Inglaterra faz frio e eu tô dentro da minha van, cara. Preparadinho aqui. Tô organizando a minha van. Quero montar um estúdio aqui dentro. Devido ao barulho, beleza? Aí eu com barulho fica foda, né? Acabou que eu esqueci o aquecedor. Tava ligado aí e já desligou. Então é assim, galera. No próximo vídeo eu vou estar configurando essa parada aqui. Configurando mais ou menos, hein? O básico aqui pra vocês. E vou mostrar tentando, né? Acessar aqui esses dois aparelhos. Depois um telefone Android. Um Sony. Esse aqui é um Sony Xperia 1. Já antigo. E depois um telefone, né? Um iPhone, beleza? Vou utilizar esses aqui que funcionam no Android e no iOS. Nos quatro aparelhos e mostrar como é que fica, como é que fica, como é que ficou. Mas pra já, se você tá interessado de comprar esse aqui. Para, cara. Para. Espera pra ver um pouquinho. Porque não é lá tanta coisa assim não, galera. Beleza? E pra já eu já adianto. Pra fazer mira com isso aqui, velho. Vem aí. É ó. Uma bosta. Beleza? Já que... No aparelho, no telefone, no iPad, você... Né? Ah, caraca! Você tem agilidade aqui com o dedo. Na mira. Porque um jogo de... Praticamente assim, de guerra. Ou então de tiro. Vem. Você tem que ser rápido na parada. Isso aqui, velho. Não foi tão rápido assim não, beleza? Há uma certa dificuldade em você mirar aqui e seguir a pessoa. Porque geralmente a pessoa tá em movimento. E... Foi foda. E eu vou mostrar isso em vídeo, beleza? Então é isso aí, galera. Desculpa o vídeo, vai ficar muito grande. E no próximo eu falo mais sobre o GameSir. Depois o GameVice. E também o Xingling, beleza? Se você gostou, tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários. Se eu souber, eu respondo pra você. Se inscreva no canal. É nóis na Fitex Tool Games. E gelzinha na parada, beleza? Fica assim, galera. Abraço. Fui! Fui!